Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para encontrar no seu gráfico regiões que te permitam alcançar ali uma alta lucratividade, um baixo risco e, claro, uma altíssima taxa de acerto nas suas operações, tudo utilizando como base o gráfico puro, o gráfico simples. Bom, pessoal, se você está chegando agora, não deixe de dar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também assinar o sino de notificações para você receber todas as vezes que tiver material disponível para vocês. Não deixe de deixar aqui nos comentários também como foi o resultado do seu pregão. Nós tivemos um resultado bem interessante hoje, foi mais de 500 pontos no índice. Bom, nós tivemos aqui o índice, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, nós tínhamos um mercado bem caótico aí para baixo, né, por conta do cenário global em relação ao Covid, o mercado está bem tenso ali, nós tínhamos aqui uma região de fundo bem importante, as principais regiões do dia eram regiões de resistência, nós tínhamos um canal de baixa, então tinha todo esse viés negativo. O mercado ele abre numa região de fundo, o primeiro movimento que ele fez foi descer tudo para cá e quando ele fez essa reversão, né, essa absorção, melhor dizendo, quando o mercado abriu, veio aqui para baixo, teve uma defesa muito alta, nós fizemos uma compra simplesmente pela absorção e por se tratar do fundo do mercado e pegamos 585 pontos. Esse foi o nosso primeiro trade, depois disso o mercado deixou essa estrela cadente aqui próxima máxima do dia, nós fizemos a venda, a venda andou um pouquinho, a gente zerou e depois o mercado despencou para baixo, encontrando lá o fundo do nosso canal que nós tínhamos aqui, só que a gente não queria fazer uma operação compradora porque era uma região muito incerta para a gente operar, o melhor mesmo era a gente pegar aqui essa venda nessa região de topo, a partir do elástico, 2, que é no gatilho, então teria mais uma venda até o último fundo. A partir desse ponto, o mercado não consegue perder mais esse fundo, você tem aqui o primeiro movimento de pivô de alta, né, um topo, um fundo mais alto e um topo rompido, ele volta e deixa um fundo mais alto e te dá a oportunidade de compradora até a linha de tendência do canal de baixo, onde a gente consegue pegar mais um scalp e ali, e aí sim encerrar nossos três de hoje. Então você tem aqui esse movimento de pivô, né, confirmando para a gente a leitura do topo rompido e um fundo mais alto que o fundo anterior, a gente tem a oportunidade de compradora até esse ponto aqui da nossa movimentação do mercado. Então agora o que a gente pode observar é o seguinte, como o mercado saiu do canal de baixa, é mais tranquilo para a gente ter uma leitura, né, é muito mais objetivo para a gente ter uma leitura, porque o mercado passa a iniciar um novo movimento e como ele passa a iniciar um novo movimento, a gente já sabe que quando o canal de baixa, ele é rompido para cima, ele está dando para a gente ali a leitura de uma movimentação de onda 1 compradora. Então a gente tem as retrações nesse sentido e a gente pode esperar uma movimentação do mercado nesse sentido também. Então parece que a gente vai utilizar as regiões de fundo como regiões de importância, né, você tem o topo de continuidade, a barreira de continuidade e como a gente utiliza o topo superior, certo? Bom, vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar estava um pouco mais tranquilo, né, pessoal? O mercado estava bem consolidado esses últimos dias, a gente tinha aqui uma expectativa do mercado continuar uma movimentação de que era depois que ele perde essa linha de tendência. Então a expectativa era o mercado perder essa linha de tendência aqui depois dessa falha de topo, né, e iniciar uma retração nessa outra linha que formava aqui, até a gente chegar no fundo do canal, no fundo dessa linha aqui como o princípio do ventilador. Mas acontece que o mercado ele abre para cima da região da linha de tendência, ele te dá compra, duas compras aqui na própria linha de tendência, né, na intersecção das duas linhas, você tem uma região de suporte bem forte, depois você consegue vender topo de consolidação aqui em cima, te dando a venda duas vezes, inclusive, e a partir do momento que ele rompe a linha de tendência, se ele retrai, te dá aqui no gatilho e te desce vendido aí com mais intensidade. Então a gente tem aqui uma leitura se baseando, né, nesse movimento que nós temos aqui de baixo. Agora o que é importante a gente determinar para amanhã é o seguinte, o mercado teoricamente está consolidado entre esses topos e fundos aqui. O alvo final para essa operação seria aqui na região inferior. O problema é que como o mercado não consegue perder essa região, utilizar uma retração como essa aqui não é saudável, porque a gente tem que entender que a consolidação que está dominando essa movimentação do mercado. O mais importante para nós aqui é negociar a consolidação, e caso o mercado rompa essa nova linha de tendência, a gente utiliza ela como base para um movimento maior até o fundo dessa linha de tendência. Enquanto o mercado estiver em consolidação, vendas no topo, compras nos fundos, e cuidado com a região aqui de baixo, porque o mercado vai poder iniciar um movimento de retração e você não quer comprar quando o mercado está enviesado para baixo, certo? Gráfico de 60 minutos, vamos falar um pouquinho sobre Forex. Nós temos Eurodólar aqui, mercado avançando na nossa leitura. A nossa onda de queda deu a retração e deu já o alvo técnico, a gente pode até inclusive aumentar aqui para a gente pegar um movimento maior. GBP, USD, mesma coisa, né? Não, ainda não. GBP, USD ainda não. A gente tem aqui uma onda iniciando até esse ponto, não houve retração ainda, tem que aguardar mais um pouquinho. E o SDJPY teve aquela venda com sucesso, a gente está lá no fundo de uma região de mínima, né? Que é uma região compradora. Teve aqui o que aparenta ser uma armadilha de fundo. Existe a possibilidade de ter ali um teste de oferta, inclusive. A gente tem aqui uma leitura de um canal que está se desenvolvendo a partir desse ponto. Então, existe aqui, na verdade, uma figura conhecida como Wedge. E esse Wedge, ele tem como objetivo o alvo nesse ponto. Então, a gente pode esperar, inclusive, um movimento nesse sentido aqui por SDJPY. Certo, galera? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo estudo de mercado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like nesse vídeo. Um ótimo final de semana a todos. Bom feriado, segunda-feira feriado. Fiquem com Deus e até a próxima.